Música Esta presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita o nobre vereador Estevão Nogueira que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. A leitura será de Daniel, capítulo 12, verso 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Esta presidência solicita todos os vereadores que registrem presença. Podem se assentar. Havendo número regimental, esta presidência da pronunciada apresente sessão solene. A presente sessão é que eu li. Nós vamos votar as atas da sessão ordinária e da sessão solene de hoje também. Nesse momento eu passo à presidência ao vice-presidente e vereador Mirro Lange, para que dê continuidade, enquanto eu trato de um assunto, vereadores, de importância da vereadora Carolina Pontes. A sessão está suspenso por um minuto. Está reaberta a sessão. Esta presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária de 12 de 8 de 2019 e das sessões solenes 13 de 8 e 16 de 8 solene também. Votem, por favor, vereadores. A ata da sessão ordinária. Votem, por favor, vereadores. Algum vereador deseja discutir a ata da sessão ordinária de 12 de 8? Não havendo, vai a votação. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está a sessão solene do dia 13 de 8. Algum vereador deseja impugnar ou discutir? Não havendo, vai a votação. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. A ata da sessão solene do dia 16 de 8. Algum vereador deseja discutir ou impugnar? Não havendo, vai a votação. Não havendo, vai a votação. Não vai a votação. Não, não vou a votação. Não sei. Não, não sei. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Esta presidência comunica a casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias inlutadas. D. Souza, Cleusa Maria de Mello, Diogo Soler Cano, Edivalda Regina Rizardi, Fabiano Aparecido Sobrinho, Francisco Vicente Filho, Genésio Alves Coelho, Gessia Aparecida dos Santos, Helena Maria Pilon, Inácio Pascual Marcelino, Jackson Danilo Sacco, Jol Deir Alves Prates, José Domingos Tertuliano, Júlio César Lopes, Laura Alves Rangel de Oliveira, Lázara Fernandes de Andrade, Leandro Firme da Silva, Maria de Fátima de Mello, Maria Freire do Nascimento, Maria Lopes dos Santos, Maria Socorro Rocha, Mário Kalinari Nixon, Donizete Potec, Otávio Lima, Orestes Lange Lombardi, Oswaldo de Carvalho Forte, Paulo Roberto de Carvalho, Ronei Renan Estrandiotto, Sérgio dos Santos, Sueli Aparecida Honorato Fernandes, Yolanda Graff Villanova. Podemos assentar. Esta presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente. Primeira matéria do Executivo. Oficio Secretaria de Urbanismo, número 31, barra 2009, ao excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal. Assunto Resolução 700, barra 2017. Considerando a listagem relatória do mês de agosto de 2019, enviado pelo ofício número 30, barra 2019, incluímos por meio deste os prédios que se encontram ausentes de nomeação. Segue as listas em anexo. Atenciosamente, Juliano Forte, diretor de licenciamento. O expediente. Oficio número 303 da Prefeitura Municipal de Limeira, gabinete do prefeito. Ao excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Venho à luz de presença de vossa excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nessa Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais, autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Oficio da Câmara Municipal, número 2.923, barra 19, 2.924, barra 19, 2.925, barra 19, 2.926, barra 19, 2.928, barra 19, 2.929, barra 19, 2.930, barra 19, 2.931, barra 19, 2.932, barra 19, 2.933, barra 19. Certa do entendimento e compreensão de vossa excelência, apresento, neste ensejo, meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, Gerente da Divisão do Legislativo. Departamento de Expediente. Ofício 286 do Gabinete do Prefeito. Ao excelentir o Sr. Sidney Pascotto, Presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto, encaminha projeto de lei. Vimos a presença de vossa excelência, dos igreos vereadores que compõem essa igreja à Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei que perpetua o nome do Dr. Lério Márcio Mamedi, na UBS, Unidade Básica de Saúde, do Rubi, localizada na Rua Professora Maria Expedina Cordeiro da Silva, número 100, no bairro residencial Rubi, sob a inscrição número 535800300, neste município de Limeira. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como a documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que presente proposta de lei seja apreciada e discutida, ao final aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. As comissões. Oficio número 294, barra 2019, Gabinete do Prefeito. Ao excelentismo, o senhor Sidney Pascotto, encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença, de vossa excelência, dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal. Igreja Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera a redação da Lei Complementar 745, de 22 de dezembro de 2015, e suas alterações e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como a documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar, ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal de Limeira. As comissões. Terminada por hora a matéria do Poder Executivo, senhor presidente. Então vamos para a matéria recebida nos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem se refere ao regimento interno, artigo 138-A. Dependendo da sessão por dois segundos. A sessão está reaberta. Vereador, o senhor pediu uma questão de ordem. Vamos ver qual que é o assunto. Então, segundo nós conversamos até aí perto do senhor aí, nós temos que saber o que é o assunto para ver o que quer dizer. Mas então, a questão de ordem é para isso. Para eu perguntar, para fazer a pergunta do regimento. O senhor cede a questão de ordem ou não. Bom, o senhor faz a pergunta, depois nós vamos ver se nós damos continuidade. Obrigado, presidente. Mas não é um trecho do tamanho, é uma pergunta. O tempo regimental da questão de ordem é cinco minutos, presidente. Eu estou seguindo o regimento. Qual vai ser o assunto? Dependendo do assunto, nós vamos cortar o assunto do senhor. Tudo bem, pode cortar se não for pertinente. Tudo bem, vamos lá então, vereador. Vai, o senhor tem cinco minutos. Senhor presidente, nobres paz para o presente. Primeiramente, boa tarde a quem nos ouve, nos assiste. Nós vamos entrar agora no momento em que vai ser lida as matérias dos senhores vereadores. E eu presenciei, lendo o que vai ser proposto, o vereador Jorge de Freitas está propondo uma frente parlamentar em defesa do animal para promoção, conscientização e educação. E num tempo não muito distante, no ano passado, quando eu fiz da mesma forma, propus uma comissão de assuntos relevantes sobre o transporte, e aí eu fui questionado pelo mesmo vereador Jorge de Freitas, que teria uma comissão competente que discutiria sobre o assunto. Então, o senhor presidente, na época, o excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, ele retirou, já tinha mandado para a ordem do dia, e ele retirou a minha comissão de assuntos relevantes. Então, nós temos aqui nessa casa, que foi criada o ano passado, a comissão de meio ambiente, que também discute sobre o assunto, inclusive a que fala sobre a comissão, no item I da comissão, fala assim, receber representações que contenham denúncias de violação de direito dos animais no âmbito do município. Então, acredito que isso pode ser discutido. O cachorro, o titã, os peixes, o cavalo, pode ser discutido na comissão de meio ambiente, e não numa frente parlamentar, visto que já existe uma comissão, estou trazendo à memória do vereador Jorge Freitas, o que ele mesmo falou no ano passado. E o regimento interno, que foi usado à época, foi o 138A, dizendo assim, a frente parlamentar tem como fim específico e determinado que não seja de competência da comissão permanente. Então, minha pergunta é, senhor presidente, o jurídico, o secretário do negócio jurídico, continua o mesmo. Houve uma mudança de entendimento, ou seria melhor o vereador Jorge Freitas retirar a frente parlamentar? Porque se houve uma mudança de entendimento, eu vou apresentar novamente a minha comissão de assuntos relevantes sobre o transporte, porque continua a população falando que ônibus atrasa, que tem banco quebrado, que não desce a rampa. Então, queria que o presidente consultasse o jurídico para ver se houve alguma mudança de entendimento em relação à criação da frente parlamentar. Se não houve, eu faço pedido para o vereador Jorge Freitas que retire a frente parlamentar, porque já existe uma comissão que trata sobre o assunto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Agora, nós vamos fazer uma pequena avaliação, vereador. Antes, depois, para a gente chegar a um acordo. A sessão está suspensa por cinco minutos. A sessão está reaberta. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, já que o vereador Jorge foi citado dentro do pedido dele. Vou dar uma questão de ordem, vereador. Como foi citado no funcionamento do vereador Creito, realmente, eu até acredito que pode ser pertinente a colocação do vereador Creito. Eu havia protocolado aqui na casa o projeto de resolução 25, barra 2019, que cria a frente parlamentar em defesa animal. Não é um projeto que o Jorge inventou, foi a população que pediu. Então, eu peço desculpa à população. Provavelmente, teremos que retirar isso em razão disso. Inclusive, as pessoas que solicitaram são umas pessoas que estão se programando e eu protocolei já nessa casa também a marcha em defesa animal, que seria um dos assuntos dessa frente. Mas, praticamente, esperando isso, nós protocolamos também, junto com o 25, o 26, que cria a comissão permanente de defesa animal. Desvincula da comissão do meio ambiente. Então, essa casa não vai ter, provavelmente, a comissão parlamentar de defesa animal, mas terá a comissão permanente que tem uma força muito mais efetiva. A frente parlamentar seria importante porque já tem 11 vereadores que iam fazer parte da frente, que assinaram a frente parlamentar. A frente parlamentar tem uma vantagem da comissão que ela pode reunir fora, ela pode propor, por exemplo, porque era a ideia das pessoas e propor a marcha em defesa animal, uma série de outras coisas. E a comissão é só assim, o vereador reúne só aqui na casa. Mas, de qualquer forma, eu peço desculpas às pessoas que me pediram essa propositura e digo que já apresentamos o projeto 26, que vai ser a comissão permanente, que vai desvinculada a comissão do meio ambiente. Então, se o jurídico assim entender, não tem importância nenhuma, faça a retirada e permanece, então, tramitando o dia 26. E peço desculpas aos vereadores que assinaram o Rafael Camargo, o Estevão Nogueira, o Hélder do Tax, a Érica Tanque, Constância, o Toninho, Sidney Pascotto, Marcos, Xavier, Lubogo e Mir, que todos assinaram a frente, que seriam vereadores que já iam fazer frente dessa importante fazer frente. Mas já está protocolado o projeto 26, que cria uma comissão específica da causa animal, desvinculando das demais comissões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos deixar claro que o entendimento do jurídico continua o mesmo da outra vez. Como o vereador Jorge fez a explicação e vai fazer a retirada desse projeto, eu acho que foi tudo solucionado, vereador Cleito. Obrigado, presidente. Mas como o vereador já protocolou um novo, e vai ser mais, como disse o vereador, mais relevante. Então vamos deixar dessa forma. Ele vai retirar esse e permanecer outro. É isso, vereador? Muito bem. Então agora nós vamos partir para a leitura dos matérias que recebem dos senhores vereadores. Antes da leitura, eu falo para a vereadora Carolina Pontes, que queria conversar com o Lopes, ele está a seu dispor. Inclusive a senhora citou que é algum assunto da Câmara Municipal. Então nós podemos conversar no meu gabinete, e eu quero estar presente, porque já que o assunto é da Câmara, eu acho nada mais justo, eu como presidente, e não o rei, viu, vereador Zé. E eu não quero mais que a senhora me trate dessa forma, porque a senhora anda falando, por favor, falando dessa forma, me chamando de rei, e eu não quero que a senhora me trate dessa forma. Por favor, a senhora está proibida de me chamar dessa forma aqui dentro. A senhora tem que me respeitar como presidente. E a senhora está falando toda hora rei. E eu estou ouvindo. Por favor. Mas coloca no seu lugar, vereadora, porque a senhora não tem colocado. Então eu vou lá com a vereadora, já que ela quer conversar com o Lopes, eu não sei qual é o assunto, já que trata da Câmara Municipal, vamos lá na conversa. Eu passo a presidência para o vereador Miro do Lanche. Está suspensa a sessão por 10 segundos. Reaberta a sessão. Leitura agora das matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei número 154, desculpa, número 152, barra 19, perpetua o nome de Inês Candiotto no sistema de recreio localizado na Rua Faveiro, do bairro Egisto Ragazzo. Autoria, vereador Hélder Lúcio de Oliveira. As comissões. Projeto de lei 154, que dispõe sobre o comércio eventual ou ambulante no município de Limeira e da outras providências. Autoria, vereador Wagner Barbosa. As comissões. Projeto de lei 155, barra 2019, fica instituído no calendário oficial de eventos do município de Limeira, a festa em homenagem a São João Batista, comunidade da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, a ser realizada anualmente na semana do dia 24 de junho, durante as comemorações do padroeiro. Autoria, vereador Toninho Franco e outros vereadores. As comissões. Projeto de resolução número 24, barra 2019, institui no âmbito da Câmara Municipal de Limeira, o programa de inclusão digital para a terceira idade. Autoria, vereador Marcelo Rossi. As comissões. Projeto de resolução 25, cria frente parlamentar em defesa animal para promoção da conscientização, educação, proteção e combate aos maus tratos aos animais no município de Limeira. Autoria, vereador Jorge Freitas e mais 10 vereadores. As comissões. Presidente, oportunamente vou retirar, não estou com o toque aqui, em razão do projeto de resolução 26. Projeto de resolução 26, cria comissão permanente em defesa dos animais, modifica e acrescenta a linha e dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Autoria, vereador Jorge Freitas e mais 11 vereadores. As comissões. Projeto de resolução 27, barra 2019. Altera o artigo 2º da resolução 757, barra 2019, que institui a distinção honorífica farmacêutico do ano no âmbito da Câmara Municipal de Limeira. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. As comissões. Substitutivo 62 ao projeto de lei 149, barra 2019. Perpetua e denomina o nome do Sr. Roberto Rangel na rua projetada sem denominação, no Jardim Hortência, localizado em frente para a quadra 4280-001-000. Autoria, vereadora Lu Bogo. As comissões. Substitutivo 63 ao projeto de lei 264, barra 2018. Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em caso de desativação ou paralisação da atividade comercial dos postos revendedores de combustíveis localizados no município de Limeira e da outras providências. Autoria, vereador Wagner Barbosa. As comissões. Emenda número 204 ao projeto de lei complementar 12, barra 2019. E dispõe sobre o quadro permanente de cargos, referências, vencimentos e funções gratificadas e atribuições e revoga expressamente a lei complementar 777, de 2017. Autoria, vereadora Constância Félix. As comissões. Terminadas as proposituras, partimos agora para os requerimentos, Sr. Presidente. Não tem matéria recebida de diversos? Requerimento? Requerimento. Vamos para o leitor de requerimento. Requerimento 420, barra 2019. Questão de ordem. Requer informações. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem. Sr. Presidente, eu faço um requerimento com a anuência dos líderes para que os requerimentos sejam lidos apenas o número do autor em emenda. Já que nós temos 72 requerimentos na pauta. Para que seja feito isso, precisa da doença dos líderes. Marco Xavier? Sim, Presidente. Dr. Rafael Camargo? Sim. Erika Tanque? Sim, Presidente. José Adamix? Sim. Vamos para a leitura do requerimento. Requerimento 420, barra 2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a existência de projeto para a área pública vizinha da Praça Sicínio de Costa Dantas, no Jardim Residencial Vale das Flores. Autoria, vereador Marcelo Rossi. Algum vereador deseja discutir? Não, Executivo. Requerimento 421, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo sobre a locação de veículos utilizados pela Prefeitura. Autoria, vereador Marcelo Rossi. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Ao Executivo. Requerimento 422, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei Municipal 5.912, de 2017, que dispõe sobre a implantação de dispositivo de segurança em piscinas de chacras de recreio. Autoria, vereador Marcelo Rossi. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Ao Executivo. Requerimento 423, barra 2019, requer que sejam esclarecidos critérios de protocolo de demandas junto à Prefeitura Municipal de Limeira, também cópia integral do processo administrativo 38.179, barra 2018, acompanhado de esclarecimento sobre a tramitação. Autoria, vereadora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Ao Executivo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Rafael Camargo. Poderia pedir a suspensão do trabalho por um minuto? Estão suspensos os trabalhos por dois minutos. Requerimento 425, requer informações ao Poder Executivo sobre acompanhantes especializado para autistas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Limeira. Autoria, vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Ao Executivo. Requerimento 426, barra 2019, requer que sejam apresentados documentos comprobatórios dos pagamentos realizados acerca de licenciamento seguro e outras despesas relativa às obrigações legais dos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação. Autoria, vereadora doutora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Ao Executivo. Requerimento 427, barra 2019, requer informações do Poder Executivo sobre o abono de faltas pelos servidores públicos. Autoria, vereador Marco Xavier. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Ao Executivo. Requer informações... Requerimento 428, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo acerca da destinação de animais mortos no município de Limeira. Autoria, Vaguinho da Santa Luzia. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Com a palavra, o vereador Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Recentemente, nesta casa, nós aprovamos aqui o Código Municipal de Direitos dos Animais do município. Inclusive, no dia da votação desse projeto, eu cheguei a questionar referente o artigo 21, que trata sobre, em caso de morte do animal, sobre a guarda do responsável, cabe a este a disposição adequada do cadáver, conforme legislação vigente. Nós estamos aí num período de discussão no município referente à causa animal. Já foi tema de discussão aqui nesse plenário na noite de hoje. E me veio com muita preocupação saber que existe uma empresa que pode fazer, segundo informações, o recolhimento desses animais que são mortos e levar para o local devido para poder fazer ali enterrar esse animal. Agora, a minha preocupação é, essa empresa que presta o serviço para o município, ela tem feito esse serviço, está no contrato realmente? Quantos animais já foram enterrados? Quantos animais essa empresa já recolheu, não recolheu? Tem um canal de comunicação para que isso possa ser solicitado? Então, faço esse requerimento até para poder esclarecer dúvidas de munícipes referente a esta questão, que é, de repente, um animal vir a óbito e a pessoa não saber como proceder, aonde levar. Visto isso, a gente encontra aí em terrenos baldios, em terrenos de áreas verdes, muitas vezes moradores fazendo o descarte desses animais, fazendo o enterro, o sepultamento, o enterro desses animais naqueles locais, impróprio, até para o meio ambiente. Então, faço esse requerimento para poder saber de quem é a responsabilidade e quem deve prestar esse serviço à população limerense. Uma parte, vereadora Lubouco. Vereador Vaguinho, muito obrigada pela parte. Assim, como eu trabalhei na empresa, então, posso te ajudar já a adiantar algumas informações. Quem faz esse serviço é a empresa TECIPAR e o ponto de atendimento, assim, de telefone é na própria empresa, ligando lá, eles anotam o endereço e eles recolhem o animal na própria casa e levam para o aterro. Esse atendimento é feito de segunda a sábado, somente no domingo que não, porque os funcionários não trabalham, mas eles dão o atendimento até as 18 horas desse serviço. Tá bom? E eles pegam lá, recolhem, pegam na casa e levam até o aterro sanitário, onde tem um lugar reservado para o despejo desse animal. Eu agradeço, vereadora Lubouco. contribuiu realmente na fala das meninas aqui no plenário, no dia da votação, elas me informaram que realmente é essa empresa que faz, deveria fazer a remoção desses animais. Por isso que eu solicito aqui algumas informações dos números dos animais que já foram feitos isso, se já está sendo feito, porque a população não tem essa informação de quem ela deve solicitar ou se ela tem esse direito de solicitar esse serviço do poder público. Uma vez que está no contrato, no artigo, isso deve ficar bem claro para a população para que ela possa solicitar esse serviço que a empresa deve prestar para a cidade. Mas só uma parte, e quando a pessoa liga também no 156... Acho que eu não posso falar mais, né? Não, já foi, só um minuto. Tá, obrigada. A vereadora Érica vai passar a informação. Eu agradeço, senhor presidente, e peço que a resposta desse requerimento depois a gente possa compartilhar com os munícipes para que eles possam saber aonde recorrer numa eventual perca aí de um animal de sua propriedade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nome do vereador Érica Tanque. Obrigada, presidente. O vereador Vaguinho trouxe um assunto que é realmente pertinente, e acho que essa divulgação deve... deveria ocorrer mais. Aqui, lembrando, vereador Vaguinho, que... Acho que talvez tenha que se pensar até em outra forma. Muitos desses, quem tem pet hoje em dia, gostaria talvez de um cemitério para enterrar os seus pets. Há lugares que já tem, normalmente mais pela linha do particular. Muitos com o aumento e o entendimento desse amor pelos animais, não gostariam de ter a destinação que é o comum a ser dada, e talvez em breve teremos uma outra forma de se pensar isso, mas sempre numa situação mais para particular, que eu tenha conhecimento, do que de poder público. Mas a vereadora Lu queria que dissesse que o 156 também recebe e repassa essas informações à empresa. A Secretaria de Obras é a responsável por essa colocação também, junto à empresa, mas é muito pertinente, porque tenho certeza que muitos que têm seus pets não gostariam de ter essa destinação. É um assunto que, embora eu particularmente fiz nessa casa aqui a ideia da frente parlamentar, que visa, na verdade, dar discussão a assuntos não pareceres, mas discussão e trabalhar em cima dessa temática. E acho que hoje a temática bem-estar animal é um assunto extremamente importante, com vários vereadores nessa casa que se interessam pelo assunto. E me preocupa a não formação, a não utilização mais de frente parlamentar, quando o assunto é amplo. É óbvio, não existe uma frente parlamentar para haver multas, ou frente parlamentar para um determinado assunto pontual. mas exatamente para que a gente possa fazer um estudo maior referente a isso. Então, eu fiquei triste até da retirada da frente parlamentar do bem-estar animal, porque é um assunto que essa casa vai realmente debater muito. As comissões, entendo, e fiz essa proposta de fazer a comissão de meio ambiente e que englobasse isso, mas acho ainda que a frente parlamentar é um recurso extremamente importante para essa casa. Mas parabéns pela colocação. Esse é um assunto que tenho certeza que em breve a gente vai ter mais discussões referentes à destinação, o que as pessoas querem fazer com os seus animais. Muito obrigada, senhor presidente. Uma palavra ao doutor Rafael Camargo. Mais algum vereador de ele discutir o requerimento? Ao Executivo, suspenda a sessão por 30 segundos. A sessão está reaberta. Partiremos agora para o requerimento 429. Não partiremos agora para o requerimento 490. Só vamos ver a composição se nós estamos com o número de vereadores no plenário. Nós estamos com algumas dificuldades no momento em ter vereadores presentes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Estamos com 11. Podemos... 11 para votar. Requerimento 490, barra 2019. Requeremos ao presidente da Câmara, o Espírito de Limeira, a sua excelência, Sidney Pascotto, a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da presidência, número 30, barra 2019, para o prazo máximo de 90 dias. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo, vereador Hélder do Táxi, vereador José Roberto Bernardo, Constância Félix, Dr. Marcelo Rossi. O requerimento 490, barra 19, está em discussão. Alguns vereadores aí discutiram o requerimento? Não havendo... Vai à votação. O senhor... Sim, é a favor da prorrogação do requerimento... Requerimento de prorrogação da Comissão da CPI. Prorrogação da CPI. A votação está encerrada. O requerimento 419, barra 19, foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, agora sim partiríamos para o requerimento 429. Requerimento 429, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo sobre o recolhimento de óleo de cozinha nas escolas da Rede Pública Municipal de Limeira. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento 429 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 430, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo acerca da construção da Unidade Básica de Saúde do Residencial Rubi. Autoria, vereador Vaguinho, da Santa Luzia. O requerimento 430, barra 19, está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Para discutir o requerimento do vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Sr. Presidente, eu faço esse requerimento ao Executivo porque foi abordado por munícipes, moradores ali do Residencial Rubi, referente à construção da Unidade Básica de Saúde que vai atender aquela região, aqueles moradores que hoje estão sendo assistidos pelo posto de saúde ali do Jardim Aeroporto. até me enviaram uma placa que está lá no local que discrimina que o início das obras deveria ser dia 21 de maio e o término dia 20 de fevereiro de 2019. Então, faço esse requerimento para poder ter algumas informações junto à Prefeitura de como está esse trâmite e quais os motivos da demora da construção dessa unidade básica, se a verba já veio para o município, se está em licitação, como é que está esse trâmite. Eu acredito que é mais uma das obras que Limeira recebeu com verba do deputado vereador Miguel Lombardi, que vai contribuir para a saúde da população daquela região e daqueles munícipes. Mas eles cobram de nós, vereadores, uma posição de como está o processo, porque esperam ver ansiosamente o posto de saúde que foi anunciado naquele local de pé e atendendo o mais rápido possível a população. Eu acredito que deve ter alguns entraves jurídicos no meio do processo, mas como tem uma placa lá, que a obra deveria estar iniciada em maio de 2018 e entregue em fevereiro, isso leva toda ali a população cobrar os vereadores para poder saber como é que está o processo da unidade básica de saúde naquele local. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, senhor presidente. Desejo discutir o requerimento do vereador Aérico Tanque. Vereador Vaguinho, parabéns pela propositura. Essa casa precisa realmente saber. vou acompanhar também as informações que tenho. É que existe, sim, atraso no repasse do governo federal. Provavelmente, com a mudança do governo e o tempo de se acertar a casa ou se entender, está com dificuldade, sim. Então, vou até buscar e vou ficar também de olho no requerimento do senhor, mas há problema no repasse, sim. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Próximo requerimento, senhor secretário. Requerimento 431, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo acerca de cirurgias bariátricas na Rede Pública Municipal de Saúde. Autoria, vereador Vaguinho, da Santa Luzia. O requerimento 431, barra 19, está em discussão. O vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Para discutir o requerimento do vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, esse requerimento, eu protocolei, visto de um caso de comoção que houve na nossa cidade, de uma pessoa que necessita e precisa fazer a cirurgia bariátrica, e tem alguns empecilhos. Então, peço aqui da Secretaria da Saúde que informe qual é, atualmente, qual o número de pedidos de cirurgia existe no município, de quantas cirurgias bariátricas foram realizadas desde janeiro de 2017, quais os critérios para a autorização desses pedidos, e se existe a possibilidade dessas cirurgias serem feitas também pelo CISMETRO, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, na região metropolitana de Campinas. É um caso que vários vereadores acompanharam, inclusive, na minha visita à casa da pessoa, eu encontrei com o vereador Hélder do Taques, juntamente com a presença de outros profissionais da prefeitura, dando ali assistência, dando ali as informações que o município necessitava. Mas são inúmeras pessoas que eu vejo reclamando da demora, reclamando do tempo que decorre para que possa ser feita essa cirurgia. Eu acompanhei um caso que, graças a Deus, a município conseguiu fazer, é um problema até de saúde dela, e ela conseguiu fazer, mas a demora é muito grande. Se nós já estivéssemos aí com a lista que deve ser apresentada aos vereadores que fazem parte da comissão, a lista de exames e cirurgias no município, eu não precisaria fazer esse requerimento. Mas, como não tem essa informação, eu solicito para que a gente possa fazer, reportar aos munícipes que nos abordam referente a esse assunto, a informação correta. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador desejo discutir? Desejo discutir, senhor presidente. Desejo discutir o requerimento do vereador Aérica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez o vereador Vaguinho faz um requerimento realmente interessante. Nós sabemos de casos, e aqui acho que os médicos vão falar com muito mais propriedade do que eu. Sei que a cirurgia bariátrica tem muitos requisitos em matéria da parte psicológica, do emagrecer um tanto antes para aguentar a cirurgia. São diversas colocações. Tenho até um amigo que também fez e teve que passar por todo um processo bem demorado, porque eles dizem que a primeira coisa a mudar é realmente a parte da mente, no entendimento, para que não tenha problemas depois da diminuição. Mas acho que os médicos vão poder falar muito melhor que eu. Então, parabéns ao vereador Vaguinho. Temos realmente casos que a gente percebe a necessidade, toda a dureza que é para o paciente, para os familiares. Já tive caso aqui que minha mãe, lembro da minha mãe atendendo, que teve que tirar a pessoa, quebrar a janela para poder retirar a pessoa. São situações extremamente difíceis. Não sei responder se o Cismetro pode fazer isso ou não. Sabia aqui do hospital em Piracicaba, que fazia essa parte de bariátrica. Mas há também, sei que há todo um processo que tem que se fazer antes para que tenha sucesso a própria cirurgia. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu desejo, senhor presidente. Vereadora, doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, parabenizar o vereador Vaguinho por esse requerimento, que realmente hoje, cada vez mais, essa questão da cirurgia bariátrica, ela é mais procurada e também mais indicada. Logo no começo, a cirurgia bariátrica era justamente só para aquelas pessoas com obesidade mórbida. ainda é, existe esse protocolo, sim, mas hoje se indica mais às cirurgias, com IMC, não precisa ser tão elevado, porque dependendo daquelas comorbidades que o paciente tenha, como às vezes artrose, hipertensão, diabetes, uma série de outras doenças que muitas vezes estão associadas à questão da obesidade. E essa questão, assim, que eu acho que é uma coisa que o município tem que ver, ou, vamos dizer assim, correr atrás, ou brigar, porque é uma coisa que detém pela DRS de Piracicaba, e, com isso, quem é detentora dessas cirurgias pelo SUS é o hospital de Piracicaba. Então, por isso, a grande dificuldade daqui do município de encaminhar, porque você fica na espera, vamos dizer, na questão das vagas do município, encaminhar para a central de vagas para ser encaixado em Piracicaba. E, se não me engano, é só de Piracicaba, Campinas, e eu acho que talvez Ribeirão Preto, que tenha essa questão das DRS, que tenham essa... que detenham essa... essa autorização, vamos chamar assim, de fazer as cirurgias bariátricas pelo SUS. É uma coisa que não depende do município, propriamente, depende da DRS, depende da questão do Estado, da vaga do Estado. Mas eu acho que essa pergunta, realmente, pelo CISMetro, é uma coisa importante, porque eu acho que, de repente, se o CISMetro conseguir ter esse longo alcance, realmente é de grande importância. Mas aí a gente precisa ver se a Santa Casa, ou a humanitária, até que ponto ela detém ou tem o interesse dela ter essa questão de ter essas cirurgias nos seus hospitais. Então, parabéns. Eu acho que, realmente, a gente tem que, vamos dizer assim, questionar, correr atrás mesmo. Inclusive, a gente, quanto comissão da saúde, Vaguinho, você pode nos cobrar, após vir essa resposta, porque, se realmente detiver só da DRS, eu acredito, quanto comissão da saúde, a gente pode estar questionando a própria DRS e o próprio Estado, a Secretaria Estadual. Muito obrigada. Mais algum, vereador? Apenas da minha contribuição, da dificuldade, vereador Vaguinho, da pessoa que tem, eu não digo esse problema, mas que é obesa. Eu tenho assistido, às vezes, a algum canal na TV, que não sei se chama Peso Certo, é que a pessoa tem que chegar num peso para poder, poder, e essa é a dificuldade. Fora isso, passar pelos, como a vereadora falou, a vereadora Érica, pelos psicólogos da vida, porque, geralmente, a gente vai num lugar e a gente acaba comendo com os olhos, e, às vezes, a gente nem está com toda aquela fome, a gente come, porque vê alguma coisa diferente, um, outro, e vai comendo. E essa é a outra dificuldade, a pessoa, quando opera, conseguir vencer isso, porque ela vê lá, acostumado a comer um rodízio, chega na hora, não vai conseguir comer, porque diminuiu o estou, mas os olhos querem comer. Então, é todo um trabalho que antecede a cirurgia, que acaba demorando, e, às vezes, a pessoa não consegue chegar naquele peso, e aí demora mesmo, porque não vão, não vai ser operada, salvo se eu estiver enganado, como a doutora Mayra falou, uma pessoa que não chegou no peso, vamos dizer, ideal para cirurgia. Então, às vezes, demora, e a pessoa acaba não entendendo que é uma dificuldade dela mesmo. Mas o requerimento é interessante, nós precisamos saber, sim, e qualidade de vida, isso o doutor Rafael tem sempre falado, não adianta a gente viver 90 anos, se viver até 90 na cama, nós temos que ver, se for 80 anos, com qualidade. Podemos andar, podemos visitar, podemos comparecer no horto florestal, que, por sinal, está muito bonito. E é assim. Partiremos agora, esse requerimento será encaminhado ao executivo. O requerimento 433 barra 2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o plantio de árvores em estabelecimentos comerciais. Autoria, vereador Helder do Tax. O requerimento 433 barra 2019 está em discussão, algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao executivo. O requerimento 434 barra 2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde. Autoria, vereador Marcelo Rossi. O requerimento 434 está em discussão, com o vereador deseja discutir o requerimento. Não havendo, será encaminhado ao executivo. O requerimento 435 barra 2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o transporte de pacientes pela central de ambulância. Autoria, vereador Marcelo Rossi. O requerimento 435 está em discussão, com o vereador deseja discutir o requerimento. O requerimento não havendo, será encaminhado ao executivo. O requerimento 436 barra 2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o veículo da linha 11 Nobre Vila e Vilagem. Autoria, vereador Marcelo Rossi. O requerimento 436 barra 2019 está em discussão, com o vereador deseja discutir o requerimento. Não havendo, será encaminhado ao executivo. O requerimento 437 barra 2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a regulamentação da Lei 6.095 de 2 de outubro de 2018. Autoria, vereador Cleiton Silva. O requerimento 437 barra 2019 está em discussão, com o vereador deseja discutir o requerimento. Rapidamente, senhor presidente. Pode discutir o requerimento, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a Lei 6.095 barra 2018 é aquela lei, vereadora Érica, que nós restringimos que os ferros velhos peguem os fios de cobre dos munícipes, que o munícipe tem que dar a origem de onde vêm aqueles fios de cobre. E aí foi até uma parceria que eu tive com a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Costa, com a irmã do meu abraço, que ele me ajudou a fazer esse projeto. E desde outubro de 2018, quando foi aprovado, até esse momento ele não foi regulamentado. Então fica aí uma lei que tem que ser colocada em prática, a Polícia Militar não consegue fazer a fiscalização porque o município não fez a regulamentação. E nós tivemos aí, cerca de dois meses atrás, uma escola que a fiação toda foi roubada, um centro comunitário que a fiação foi roubada, teve um centro de saúde que teve parte da fiação roubada. Então, é assim, o que eu peço, pura e simplesmente, não quero chegar a ponto de ir para a Justiça, como fez o Marco Xavier e o doutor Rafael Camargo, em questão do regulamento da lei lá da fila do SUS. Já fui ao gabinete do prefeito, conversei com o secretário, Edson Moreno Gil, ele falou para mim que iria se empenhar, inclusive eu pensei que hoje eu viria aqui até para parabenizar o executivo, o vereador Aérica, pensando que já haveria essa regulamentação, que ele falou que iria dar uma atenção maior, mas até agora nada. Uma lei que foi aprovada em outubro de 2018 vai fazer aniversário já e não tem nada de regulamentação, sendo que a nossa lei orgânica diz que são seis meses para a regulamentação de um projeto, de uma lei, não de um projeto, de uma lei. Então, fica aqui o meu pedido para que a população possa ser beneficiada, e aí eu faço em nome da vereadora Aérica, que é a líder do governo, que deu uma atenção especial. Inclusive, essa semana teremos reunião do Consegue, tenho certeza, o capitão Costa vai me cobrar novamente, e eu, infelizmente, vou ter que falar que o município não regulamentou. Então, é algo que vai ser benefício, vai beneficiar toda a população, não vai beneficiar, não vai prejudicar os estabelecimentos, porque, pura e simplesmente, o estabelecimento vai ter que cobrar da pessoa a origem daquilo, porque eu posso ir lá vender, vereadora, troquei toda a fiação da minha casa, que estava antiga, eu vou lá e vendo no ferro velho, só que daí eu vou ter que fazer um termo de compromisso que eu tirei da minha casa. Se a polícia for lá, vai ter meu documento, vai ter meu RG, vai ter tudo comprovando que eu tirei da minha casa. Aí, o que vai acontecer? A polícia vai bater na minha casa? É sua? É. Então, pronto, eu mostro para ele de onde eu retirei. É simplesmente isso, para que esses bandidos, que, infelizmente, e a doutora Mayra sabe muito bem disso, o pastor Newton, que são usuários de crack, são usuários de droga que fazem esses pequenos furtos para poder manter o vício. Então, isso é para inibir que haja esse tipo de furto, esse tipo de roubo, seja em prédio público, prédio privado. Então, fica aqui o meu pedido ao prefeito, à vereadora Érica, que comunique isso ao prefeito, que regulamente o quanto antes para que possa haver essa fiscalização. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 438, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo sobre a instalação de aparelhos de ginástica, Academia Orle Livre, na Praça Gino Arquimedes, no Jardim Odécio Degã. Autoria, vereadora Lu Bogo. O requerimento 438, barra 19, está em discussão. algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 439, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo sobre a instalação do playground de brinquedos para as crianças, na Praça Gino Arquimedes, no Jardim Odécio Degã. Autoria, vereadora Lu Bogo. O requerimento 439, barra 19, está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 440, barra 2019, requer informações ao Poder Executivo sobre as ações preventivas para fiscalizar a comercialização de bebida alcoólica, denominada CHAI, no município de Limeira. A vereadora Lu Bogo. O requerimento 440, barra 19, está em discussão. algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Para discutir o requerimento, vereadora, doutora Mayra Costa. Seu presidente, novos colegas, eu quero parabenizar a vereadora Lu, porque eu também fiz um requerimento bem semelhante a isso. Essa questão, eu que milito nessa questão da dependência química, do uso e abuso de drogas, e essa questão do CHAI, ele tomou uma proporção muito grande em relação aos nossos adolescentes. Então, virou como uma moda. Então, não pela questão só do usar ou não usar a bebida alcoólica, se a pessoa tem idade para usar, na questão da festividade e tudo mais. Mas essa questão do CHAI, a gente sabe que em alguns lugares eles estão fazendo essa bebida não só com vodka, não só com as bebidas destiladas de uma forma geral, mas inclusive usando álcool. Então, por isso, eu acho que acredito a sua preocupação e de onde foi a minha na questão da... Gasgou, acho que estou com medo do lemão. Da questão do policiamento. Para por quê? Além da questão de ser para menores, a maioria são os menores que estão fazendo uso, tem sido, se tomou uma proporção de moda muito grande e muitas vezes os adolescentes são atraídos por essa questão que se chamam do CHAI. Então, hoje a gente vê no Jardim do Lago, ali no Portelinha, ali no Ouro Verde, vários lugares que têm esse aglomerado de adolescentes, de pessoas, dessa problemática que a gente está de reunir várias pessoas no lugar em relação a essa questão do uso de drogas, seguranças e tudo mais, o CHAI, vamos dizer assim, a bebida, ela está chamando atenção e ela está no meio. Então, eu já acredito ter sido isso, a preocupação da gente ver assim, está tendo um policiamento, está tendo uma observação do poder público, seja da vigilância, seja da Secretaria de Segurança, mas alguma coisa tem que ser feita, na minha opinião. Pode falar, Me dá uma parte, vereadora? Vereador, eu estava aqui com a senhora falando, eu pensei, e eu já não entendo, então, já estou dizendo que eu só quero saber se a senhora, como agente de saúde, esses produtos que é vendido comercializado, industrializado, eu acho que pode ser vendido, mas essa mistura feita no estabelecimento pode ser feita, porque, se não me engano, são quatro ou cinco bebidas que vai no CHAI. Então, eu acho que é perante isso a preocupação. Então, eu vejo isso, porque os produtos, a qualidade do produto que está sendo vendido não é produto original, é produto pacificado. Por isso a questão do, vou chamar de policiamento, de ver, porque, se é chamado de um coquetel CHAI, teoricamente, um coquetel é uma mistura de várias bebidas, de suco, de frutas, etc., etc., mas a coisa tomou uma proporção tão grande que, assim, como é que a gente vai poder observar isso, chegar nisso, saber como é que realmente isso está sendo feito, elaborado, o que contém, porque não é só pela questão da bebida alcoólica, porque se só fosse isso, só um segundo, tem a questão da idade, então, se a idade está correta, não tem porquê, entre aspas, ninguém se meter. Obrigada, senhor presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir o requerimento, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a vereadora Lu traz um assunto também de suma importância e que a gente, corriqueiramente, tem visto na cidade, não é só em Limeira, como virou moda. O chai, na verdade, é uma mistura de várias bebidas, principalmente de cores diferentes e de, acho que densidade tem que ser diferente, porque elas não se misturam e que a pessoa toma pelo canudinho e tem que subir o canudinho. Eu não tomei, mas já me falaram sobre o assunto. E o problema é exatamente, as pessoas são maiores de idade, se forem menores, com certeza, problema. E a qualidade realmente da bebida, dessas bebidas que compõem o chai. São vários, tem diversos sabores diferenciados, e em cada um um determinado tipo de, vários tipos de bebidas diferentes. A prefeitura tem, sim, feito ações, pelo que eu tive informações, foram 12 estabelecimentos, já foram vistoriados, mas é óbvio que essa vistoria pode estar hoje, de acordo, amanhã, trocarem a bebida. É um problema sério, e a gente tem a colocação, a gente chama atenção aqui aos jovens que façam um uso moderado de álcool e, principalmente, se é muito barato, desconfie da qualidade. nós mesmos fazendo, fazemos isso. Normalmente, tem aquele corote também, que é muito usado pela turma jovem nas festas. Por causa do poder aquisitivo, em época que não estão trabalhando, estão estudando, então, ter o dinheiro contado, acabam indo para bebidas muito baratas e de qualidade muito ruim. Então, aqui, prestem bem a atenção e a prefeitura sim tem feito e agora é um modismo esse chai. A gente sempre tem que falar, vereadora Mayra, que precisa ter muita parcimônia, muito cuidado com bebida alcoólica e, principalmente, aí, nesse ponto, na qualidade dessa bebida que os jovens estão ingerindo. Não é só na nossa cidade, em todo lugar virou o chai, chai, mas está tendo ação sim, a visa participa e ela que é responsável por essa parte do controle da qualidade das bebidas. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero discutir, presidente. O requerimento, o vereador Cleiton Silva. Doutora Mayra, a senhora quer concluir, que eu tomei um tempo da senhora, a senhora quer uma parte para concluir? Obrigada, vereador. Completando um pouco o que a vereadora Érica falou, às vezes não é simplesmente a questão da bebida, do coquetel, que qualquer, se pode fazer um coquetel com várias coisas, com frutas, a caipirinha é um coquetel, mas a questão é como você, a vereadora Érica falou, é a mistura dessas bebidas de cores diferentes, que densidades, porque se ela não se mistura, porque tem, e onde a gente já ouviu falar que usa até álcool, já foi usado até álcool do posto. Então, como é que isso vai ser visto? Fiscalizado, era essa a palavra que eu queria. Então, como é que isso está sendo e pode ser fiscalizado com um rigor a mais? Eu acho que esse é o grande intuito em relação a essa questão da bebida e aquele estabelecimento comercial, que ele já abre o estabelecimento comercial com o nome Chai do bairro Tao, porque sabe que, com isso, chama uma grande proporção dos adolescentes em especial, porque a grande maioria ali são adolescentes mesmo. Então, obrigada, vereador Cleito. Imagina, vereadora. Então, a vereadora Carol, a vereadora Carol falou que queria saber o que é o Chai. É uma mistura, tem vodka, tem uísque, vai de tudo ali que você imaginar. Acho que são cinco ou seis bebidas que misturam. mas eu até conversei com... Vai mel, vai... É... Vai aquele licor, tem vários sabores, vários... E o meu primo, conversando com o meu primo no final de semana, o Chai, ele é algo da Índia, que não tem nada a ver, que é o chá, não tem nada a ver com esse Chai que é o brasileiro. Mas nos preocupa o que já foi falado aqui pela vereadora Érica e pela vereadora Mayra são realmente os nossos adolescentes consumindo essa bebida que eu vi aqui, vereadora Mayra, no Rio Grande do Sul estavam colocando etanol no meio da bebida. É álcool do posto. Então, é isso que nos preocupa, a qualidade da bebida que não tem. Muitas vezes, a gente pega aí, parando, o pessoal com uísque aí que não tem qualidade nenhuma. Então, é isso. Agora, os nossos jovens a gente tem que estar defendendo, não podemos permitir, tem que ter um policiamento, tem que ter uma fiscalização maior. O Estevam estava até falando aqui, vereadora Mayra, que já tem até no centro de Limeira isso daí. Então, aqui na Avenida Piracicaba já tem onde vem de Chai. Não está só... Começou nos bairros, agora já tomou a cidade como um todo. Então, parabéns, vereadora Lu, pelo requerimento. É uma preocupação que nós temos que ter, sim. E eu acho que a Comissão de Saúde, doutora Mayra, já está conversando sobre isso. Eu acho que tem que ser muito bem conversado, porque isso aí pode fazer um mal, trazer um mal para os nossos jovens e adolescentes da nossa cidade em questão da qualidade do que está sendo apresentado nessa bebida. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Desejo de escutar? Quero discutir. Vereadora Lu Bogo, depois vereador doutor Rafael Camargo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, quero aqui agradecer a fala da doutora Mayra, da Érica, do Cleiton, inclusive a doutora, que é médica, sabe muito bem os males que faz o álcool. E, vereador Cleiton, essa realmente é uma preocupação muito grande, inclusive, muito discutida também nas reuniões do Consegue, por conta dos jovens, dos adolescentes que se reúnem no final de semana. A doutora Mayra falou lá do Belinho Ometo. Temos também a Ípica. É um grande número de adolescentes que ali ficam e acabam, eles mesmos, fazendo isso. A gente não está aqui falando dos estabelecimentos que tem que ter uma fiscalização, sim, mas, desde que eles abrem, eles têm todo ali um regulamento, mas tem que ser fiscalizado. Mas a maior preocupação mesmo é que eles mesmos estão fazendo e acabam comprando etanol por conta da situação, às vezes, aquela bebida bem mais em contra e aí acaba ficando, fugindo totalmente da bebida, que é um licor, às vezes um leite condensado, um mel, um pouquinho de alguma coisa, um chá, que é o chá, e aí acaba mudando tudo isso e ficando prejudicial aos nossos jovens. Então, muito obrigada a todos, senhor presidente. Vereador, doutor Rafael Camargo. Boa tarde, presidente, nobres colegas, público presente aqui. Eu acho que a gente tem que diferenciar algumas colocações. Primeiro, entender que álcool de posto não é bebida. Acho que a primeira coisa, álcool de posto não é bebida. A segunda coisa, uma forma de fiscalizar, vereadores, é simplesmente exigir, na hora da Blitz, procedência e nota fiscal da bebida para ver se isso não é fruto de contrabando de Paraguai, de outros países, que hoje em dia você compra tudo, bomba, remédio, compra de tudo. Fronteira enorme, como a do Brasil, entra e sai. Então, hoje, pode ter certeza que o maior número de consumidores é de baixa renda dessa bebida, e por ser de baixa renda, tem pouco dinheiro no bolso, obviamente que faz um coquetel molotov para tomar. E aí que coloca o álcool de cozinha. Mas essa coisa de mistura não é novo para ninguém, até porque quem foi na festa do peão nos últimos 20 anos atrás, tinha o famoso capeta, que misturava 10 tipos de bebida alcoólica e o povo tomava. Eu acho que o excesso é o problema, a distribuição para o menor é o problema, que o menor não deveria estar em festa, em baile, até de madrugada, porque no outro dia deveria estar na escola no período integral. E, infelizmente, no Brasil, dispensa-se bebida, caso o malandro queira pegar para o menor de idade, deveria ser igual nos Estados Unidos. É proibido entregar duas cervejas na mão de um adulto sem que o outro esteja presente. Por quê? Evita do cara levar a bebida alcoólica para o menor. Eu acho que o coquetel, acho que esse aí é o menor. Tem um bar em São Paulo, que chama assim, que ele faz um bar de luxo, obviamente, que ele faz coquetéis com misturas de bebida, que são agradáveis e bem frequentados por várias pessoas, bebidas de boa procedência e boa qualidade. Obviamente que tomando essa bebida, eu acho que não cabe ao poder aqui discutir a quantidade de mistura de bebida, porque primeiro que bebida não pode ser para menor de idade e acima de 18 anos bebe quem quer. Agora, oferecer bebida que não tem nota fiscal, isso é um problema. Se não tem nota fiscal, de onde comprou a bebida? Vendendo para menor de idade é um outro problema. Eu acho que isso sim cabe à Câmara Municipal cobrar do Poder Executivo uma fiscalização. E a gente sabe que a procedência mesmo, não só do chá em festinha, mas as festas também de peão, que isso aí é uma coisa que todo mundo fala, que toma uísque, não sabe nem a procedência da bebida, troca a bebida para colocar dentro da outra garrafa, não é isso? Coloca uísque de péssima qualidade dentro de garrafa, que supostamente é uma boa marca para fingir que tem boa qualidade. Então, falta fiscalização, não só no chá, mas em todos os estabelecimentos, principalmente de festa que vem para a cidade de Limeira vender bebida para a população. Obrigado, presidente. Mais algum vereador desrescultou o requerimento? Não havendo, só comentar para os mais velhos. Eu e Toninho, vamos dispensar as outras pessoas. Nós já vamos costumar tomar ponche. Ponche não tinha... Tomar um cuidado, até isso. e hoje, na verdade, o chai, doutor Rafael, é o nome. O nome chama a atenção. É chai, chai. Então, a pessoa acha que está... Vocês já mesmo desbancaram em um lugar que estava produzindo uísque de garrafa de boa qualidade, porque a garrafa era bonita, era a garrafa, com os rótulos, tudo, mas dentro estava colocando qualquer coisa. E a gente sabe que depois que a pessoa bebeu uma, duas, três doses, de repente, nem sei se sabe mais do que está bebendo. A fiscalização tem que ser sim. Na nota fiscal, temos que fazer assim, é o único jeito, porque na festa do peão tem essa mistura e em outros estados a atenção é chamada por esses nomes, capeta, não sei o que, toma, é uma mistura de um monte de bebida e aí se torna bonito. Mas é os D-menor que estão tomando isso aí. É o D-menor. Quando a pessoa fala eu sou o D-menor, esse é o cara. que possamos fazer a nossa parte. Próximo, esse requerimento será encaminhado ao executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador doutor Marcelo Rossi. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu gostaria de justificar o meu atraso, senhor presidente. Eu estava em reunião com o secretário de saúde, doutor Vitor, nós estávamos buscando alternativas para o futuro das crianças que dependem da ecoterapia. Então, muito respeitosamente, venho aqui me direcionar ao senhor e me justificar a todos aí o devido atraso. Obrigado. Muito bem. Próximo, requerimento, vereador. Requerimento 441, barra 2019. Quero informações ao Poder Executivo sobre os remédios judicializados que são de obrigação do Estado, o alto custo, mas o município tem pago esta conta. Doutor Rafael Camargo, vereador. O requerimento 441, barra 2019, está em discussão para discutir o requerimento do vereador, doutor Rafael Camargo. Presidente, eu faço esse requerimento ao Executivo cobrando uma ação enérgica e efetiva por parte da Prefeitura diante do governo do Estado que vem falhando em suas obrigações e uma delas é o fornecimento do remédio do alto custo à nossa cidade. Nós estamos deixando de investir de 8 a 12 milhões de reais por ano por conta de gasto do município para custear os remédios que não são fornecidos ao nosso município. Então, eu faço requerimento cobrando atitude porque aqui em Limeira, não sei se vocês sabem, se não tem o remédio na rede e eu entro através da Defensoria Pública com judicialização em cima dessa receita do remédio, o Executivo tem um prazo para fornecer esse remédio se não chega a ter ordem de prisão para o Prefeito ou para o Secretário de Saúde. Mas e quando o governador não manda o remédio? Por que que o município que já não recebe o dinheiro correto que deveria receber? Porque a repartição dos impostos ficam tudo na esfera federal e estadual. O município aqui fica com menos imposto, menos dinheiro, porque a grande parte dos impostos vão para Brasília, Estado de São Paulo, para o governo do Estado. E por que que a cidade tem que custear o remédio diante de tanto problema que nós temos de saúde aqui em Limeira? Fila para ortopedia só para operar o ano que vem e não sabe quando. Temos N deficiências na saúde e estamos dando de bandeja de presente para o Estado 8, 10 milhões por ano. Então, o município e cada município precisa se posicionar frente ao Estado e ao país porque até na regra previdenciária o município foi deixado de lado. Então, é sempre o município produzindo que temos grandes indústrias que chegam a alíquota de 37% comércio. A gente paga o imposto. Só o Estado de São Paulo e o Rio de Janeiro somam 49% do PIB do Brasil. E aí, Limeira aqui subsidiando o Estado com 10 milhões, 12, 8, 10, todo ano. E cadê o dinheiro de volta? Então, nós temos que cobrar o senhor governador, seja ele quem for, não é uma questão partidária, mas eu vejo que o município está sendo lesado, é dinheiro público, é dinheiro nosso, mas é de responsabilidade do governador. Então, ele tem que saber que Limeira está gastando o próprio dinheiro sofrido da cidade ou não tem problema de saúde a ser resolvido aqui na cidade? Já zerou a fila de tudo? O cofre está sobrando dinheiro para gastar 12 milhões? Não, não está. Por isso que o secretário de saúde hoje, doutor Vitor criou diante de um esforço brilhante, criou um diálogo com o judiciário que foi uma coisa eu não sei se pioneira mas maravilhosa até a juíza da fazenda eu não sei o nome dela, doutora Sabrina faço aqui a minha honraria a esta mulher iluminada que hoje escuta o executivo antes de dar prosseguimento à judicialização é dinheiro nosso que está indo para custear a conta do outro é a mesma coisa o seu vizinho comprar um carro importado e dar a fatura para você pagar não é certo isso então o município precisa se posicionar uma cidade brilhante como Limeira que já foi referência na indústria e estamos aqui esquecidos estamos aqui esquecidos então eu acredito que o executivo tem que ter um diálogo antes de entrar na justiça contra o governo do estado para que fale governador para que o governador cobre da instância superior do presidente da república estamos passando por diversas transformações no país e no mundo por conta da queimada o mundo todo olhando para o país mas enquanto isso existe uma fila na cardiologia existe uma fila para tratar dente existe uma fila para fazer canal existe as pendências do município e nós não podemos mais ficar achando que quem manda no país é o governo do estado e o presidente da república somente quem votou nesse povo todo e quem contribui com o imposto da nação é cada um de nós cada um do comerciante cada um profissional liberal e Limeira precisa buscar o que é nosso que é o dinheiro pago para custear o governo do estado obrigado presidente desejo discutir com a palavra a vereadora érica senhor presidente vereador rafael fala de um assunto que é de suma importância e do qual tem conhecimento e aqui queria acrescentar para contribuir também vejamos senhores o are é estadual cabe ao município acabou tendo que assumir funcionários local e ainda nós município quando há falta quem apanha o poder executivo municipal e a câmara municipal é uma situação que não é agora perdura já há muito tempo desde de que aliás eu eu já disse isso em plenário eu acho que a ideia que vinha sendo traçada era para terminar o are temos o ame uma colocação de especialistas no ame o are os médicos que eram do are estão se aposentando não está tendo mais entrada consequentemente a farmácia do are como fica ame are acho que o governo estadual deveria traçar uma linha diferente dessa situação compete ao governo estadual mas podemos fazer pressão parabéns ao vereador Rafael pelas colocações pois não pois não vereador só para lembrar a desgraça que é uma cidade não ter deputado estadual são 96 deputados lá para mais de 550 municípios 600 municípios e 96 pessoas estão sentadas lá então a falta que faz um deputado estadual para a cidade de Limeira com mais de 200 mil eleitores não temos um representante lá para falar que a nossa cidade a nossa região irá ser Mápolis Corderópolis Engenheiro Coelho depende da nossa cidade mas a nossa micro região vereadora soma quase um milhão de votos quase um milhão de votos e faz falta realmente não ter alguém para representar a cidade de Limeira em São Paulo com certeza vereador Rafael tínhamos condições de ter mais que um e não conseguimos fazer um é triste esta esta colocação porque precisa ter peso político a cidade precisa ter peso político o deputado Miguel se desdobra em agir também como estadual da nossa cidade então aqui fica também o agradecimento ao deputado Miguel Lombardi e sempre vereador Miguel Lombardi agradecendo a colaboração de todos nesse assunto obrigada vereador Jorge Freitas senhor presidente senhoras e senhores vereadores parabenizar o requerimento muito importante traz para essa casa um assunto que é a judicialização de medicamentos Limeira tem um orçamento de um bilhão e cem milhões pouco menos um bilhão e cem milhões os impostos que Limeira manda para o governo estadual governo federal passa de um bilhão e meio ou seja aquilo que Limeira usa para a sua administração é menos do que Limeira manda que as empresas que os impostos chegam na União e no governo do estado governo do estado perto de 250 bilhões o orçamento do estado governo federal 3 bilhões e 300 aliás desculpe 3 trilhões e 300 e a figura federal é uma figura muito pequena os municípios tem que se responsabilizar por educação saúde então é preciso que haja um estudo no sentido de que haja uma nova forma de repatriar os recursos federal estadual porque é uma consideração muito grande o governo federal vira e mexe está criando cesta não sei o que está sobrando recurso lá bolsa não sei o que incentivo não sei para onde emenda não sei para onde enquanto que o governo municipal fica amínguas então tem razão o doutor Rafael em tratar desse assunto que é muito importante porque o município é lá no município onde acontecem as coisas a figura do estado é uma figura muito singular então realmente é preciso que o estado realmente possa destinar recursos para os pelo menos medicamentos do estado os 240 medicamentos do município parece que não estão faltando mais agora os medicamentos do estado vira e mexe está faltando exame consulta uma série de coisas e o estado não tem cumprido com a sua responsabilidade vereador só uma parte só para contribuir lembrando que esse requerimento com a ajuda de vossas excelências se a gente conseguir mobilizar o executivo e a cidade toda uma forma de pressionar o governo do estado para que ele assuma essa verba da medicação a gente estaria contribuindo com a cidade em 8 10 milhões por ano então realmente tem peso esse assunto obrigado por derradeira só para agradecer o doutor rafael camargo pelo requerimento que é importante o estado realmente tem que ter uma acessibilidade no sentido de pelo menos cumprir aquilo que é de dever muito obrigado vereador vagner barbosa senhor presidente nobres vereadores por presente a imprensa que nos ouve e nos assiste aqui faz passo meus parabéns ao vereador rafael pelo requerimento sobre a judicialização dos remédios que é uma questão muito séria muito grave e precisa ser resolvida porque doença é uma coisa que não pode esperar daqui dois três quatro cinco um ano né doutor a pessoa está doente se não tomar o remédio vai morrer e e na constituição federal fala que todo 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 e qualquer pessoa tem direito a educação a saúde a segurança e só que no papel é muito bonito mas na realidade ela é muito diferente e acaba acontecendo isso que está acontecendo hoje eu já tive situação aqui no meu gabinete pessoa que tinha leucemia e precisava tomar um remédio que vem do estado através do DRS 18 mil reais era um comprimido que ela já era uma um tratamento muito avançado e eu me lembro que ia acabar o remédio tive que ir para mandar o requerimento ofício para o DRS de Piracicaba para o governo do estado e pressionar mandamos para a prefeitura para poder cobrar que é um remédio que deveria vir pelo estado e não estava sendo reposto e ia acabar durante uma semana e a pessoa que se parasse de tomar ela ia morrer como algumas pessoas já morreram inclusive teve uma pessoa que estava com câncer precisava tomar um remédio o estado não conseguiu disponibilizar tinha acabado mandou a empresa sobre medida judicial foi o juiz que foi lá e determinou só que tinha que fazer esse remédio e não deu tempo da pessoa tomar e ela veio a óbito então os remédios não tem como esperar a população não pode esperar e o estado realmente tem falhado nessa questão mas eu acredito que isso vem de Piracicaba da DRS que nós já temos problemas faz muitos anos Piracicaba tem uma questão política forte e que acaba arrastando tudo para Piracicaba e para a região Limeira fica de fora quantas vezes tentaram levar o ar embora de Limeira quantas vezes tentaram levar a farmácia do estado de Limeira e estão tentando até hoje isso eles tentam a cada dia quer levar embora de Limeira quantas brigas que nós já fizemos para manter isso aqui em Limeira e realmente essa economia de 8 milhões no ano pertence a Limeira e está sendo dado para outra cidade mas eu queria dizer só para finalizar presidente eu estive terça-feira passada lá no palácio do governador protocolei o ofício ao João Dória justamente não na questão de remédio mas na questão do aumento do teto para Santa Casa nós estamos com poucos e muita cirurgia e muita gente sofrendo mais de 500 mil duas mil pessoas nós precisamos se unir sim muito obrigado mais algum governador deseja discutir o requerimento manifesto interesse governadora Carolina Pontes excelentíssimo presidente vereador Sidney Pascotto nobres pares público que nos acompanha gostaria apenas de contribuir vereador doutor Rafael Camargo eu costumo dizer sempre nesse plenário que na saúde é um assunto que eu não discuto muito porque pouco entendo mas eu tive a felicidade de conversar bastante tempo com o doutor Victor aliás excelente secretário trazido pelo doutor Júlio vice-prefeito e nós conversamos na ocasião sobre algumas algumas demandas que estavam chegando ao gabinete queria saber qual que era o posicionamento dele quais as nossas políticas públicas que ele estava fazendo no sentido de tentar dirimir os problemas e daí nós falamos sobre a questão da judicialização da saúde e ele comentou esse caso da doutora Sabrina que se prontificou e que você aqui bem colocou enalteceu não foi o primeiro doutor Rafael mas foi um dos com certeza aqui no estado de São Paulo é um dos primeiros sim essa questão da comissão de ouvir o judiciário de mostrar para o judiciário começou no sul do país em uma tentativa de conciliação e de mediação justamente para que pudesse resolver agora tem uma questão que eu acho que seria interessante a gente colocar como eu falei de saúde eu pouco entendo mas da questão jurídica verificar se está tendo ações de regresso do município para o estado porque tem situações que já foram que já aconteceram eu entendi que o senhor colocou porque não adianta ficar depois só entrando na justiça porque daí demora a obrigação é do estado mas primeiro que o senhor bem colocou fazer pressão não é porque o governador é do meu partido que eu sou cega como alguns fanáticos que simplesmente acham que está tudo bem só porque é do mesmo partido não eu acho que a cobrança ela tem de ser feita e um outro ponto essa questão de ação de regresso dos que já foram porque após porque essa medida é nova da doutora Sabrina mas antes disso muitas condenações já foram arcadas pelo município e há possibilidade dos procuradores municipais ingressarem com uma ação de regresso com relação ao estado que é assim é falar olha aqui governador nós tivemos que pagar algo que o senhor se ausentou que o medicamento era de responsabilidade do estado então governador pague de volta o que nós gastamos o município tem condição de fazer isso com os que já foram acho que essa medida conciliatória que está sendo feita a partir de agora é excelente deve auxiliar muito mas infelizmente nós já tomamos a cidade de Limeira ela já tomou prejuízo com relação a essa questão de gestão não que a saúde não seja necessária ela é é um direito constitucional mas a forma logística que tinha sido instrumentalizada e implantado lá atrás agradeço mais um vereador deseja discutir o requerimento eu quero senhor presidente o requerimento do vereador Cleiton Silva senhor presidente novos pares por o presente primeiro parabenizar o vereador Rafael Camargo pelo requerimento acho que é importantíssimo a gente trazer aqui a discussão e aí só para acrescentar um pouquinho é importantíssimo isso do que a vereadora Carolina Pontes ia ser até minha pergunta vereadora Carolina e você esclareceu poxa vida o município recebe uma ação judicial para dar o remédio que é obrigação do estado e o município não faz nada com questão a isso e fica inerte em relação a isso questão de ordem uma parte é perdão uma parte vereador Cleiton Silva essa questão de chamar eu costumo dizer que o advogado ele vai chamar aquele que está mais próximo na verdade ele chama tanto o governador quanto a prefeitura mas ele sempre vai no ente federativo que está mais próximo por isso que sempre estoura no município Franco Montoro já dizia isso essa frase que o prefeito Mário Botion reproduz sempre que a questão está no município e que é o prefeito que as pessoas vão atrás do prefeito isso é de Franco Montoro lá atrás ele já dizia que acontece um fenômeno de municipalização justamente pela nossa constituição federal você vai sempre buscar o que está mais próximo até porque eu não posso exigir do cidadão que ele vá por meio do judiciário buscar o governador diretamente então ele vai buscar o ente federativo mais próximo obrigado está vendo mais uma contribuição então está certo a justiça tem que procurar o prefeito mas o prefeito não querer reaver isso com o estado eu acho isso totalmente errado se é obrigação do estado então mais uma vez parabenizar aqui o doutor Vitor de ter procurado a doutora Sabrina de ter feito essa conciliação essa comissão aí eu acho importantíssimo para ver se há realmente necessidade de judicialização de judicialização então mais uma vez parabenizar o doutor Júlio que foi ele o vice-prefeito que trouxe o doutor Vitor e uma fala do Bolsonaro eles na marcha eu acho que foi em abril na marcha dos municípios que estavam todos os prefeitos lá ele disse que tudo acontece no município a arrecadação é no município e a necessidade é do município e ele diz no Bolsonaro falou na marcha agora em abril ele falou que que era aumentar esses repasses para os municípios um compromisso dele com os prefeitos é de aumentar o repasse mas primeiro ele precisa secar toda essa sangria que o PT deixou aí atrás todo esse rastro de corrupção que esse último governo deixou nos últimos 16 anos que ficou aí no poder para depois sim doutor Rafael mandar um repasse maior para os municípios então é uma preocupação do governo Bolsonaro sim de mandar mais repasse para os municípios e vamos cobrar o prefeito para cobrar o estado dessa judicialização que está tendo no nosso município obrigado presidente obrigado obrigado Obrigado.